A Honda do Brasil apresenta a linha 2020 da Honda CG160, que é o veículo mais vendido do Brasil, com uma boa vantagem em relação, inclusive, ao Chevrolet Onix. Nessa linha 2020, a Honda CG160 traz novidades em termos de cores e grafismos. Ela chega em três versões, modelo de acesso CG160 Start, esse que a gente acabou de mostrar, a R$ 8.990, Já o modelo intermediário é o CG160 Fan, a R$ 9.990, valores para agosto de 2019, é a época de lançamento da linha 2020 da CG160. E o modelo topo de linha é o CG160 Titan, com preço sugerido, também em agosto de 2019, de R$ 11.090. Nessa linha 2020, as novidades são cores, todas mantêm o motor monocilíndrico flex, de 160 centímetros cúbicos, 162,7 centímetros cúbicos, todas com um sistema de freio CBS, vocês estão vendo aí um sistema de freio combinado, que reduz muito a distância de frenagem. Há diferenças entre um modelo de acesso, que é o modelo Start, ele vem com freios dianteiros com tambor, vocês estão vendo aí o CG160 Start, e as demais versões, que é a Fan e a versão Titan, contam com freios dianteiros a disco, todas com um painel digital. Então, vocês estão vendo aí agora a configuração Fan, então a CG160 Fan, todas elas com um motor de 162,7 centímetros cúbicos, que fornece 15,1 cavalos, quando abastecido com etanol, lembrando que é um motor flex, então pode ser abastecido tanto com etanol quanto com gasolina, e 14,9 com gasolina. O torque é de 1,54 kgfm com etanol, transmissão sempre de 5 marchas. Mas, nessa versão aí, que é a versão Fan, você tem um freio dianteiro já a disco, então você tem uma melhor segurança no sistema de frenagem. Uma novidade nessas configurações, nessa linha 2020, são as cores. Então, o modelo de acesso Start agora, ele ganha uma tonalidade cinza. Enquanto que a versão Fan, ela recebeu uma opção prata, e a versão top de linha, que é a Titan, essa que a gente está mostrando no vídeo agora, ela ganha um azul escuro perolizado, esse exatamente que a gente está mostrando no vídeo, com rodas de alumínio, e tem uma decoração aí muito parecida com aquela CBX 750, que é a primeira moto de 750 cilindradas que chegou no Brasil aí, na década de 80, com essa tonalidade em azul escuro, com algumas faixas em vermelho e branco. Então, essa configuração aí é um pouco mais esportiva. Lembrando que todas as versões da CG 160, desde o modelo Start até o modelo Fan e o Titan, eles compartilham exatamente o mesmo chassi, que é do tipo Diamond, realizado em chapa de aço estampado, na qual o motor faz parte estrutural. O sistema de suspensão, o sistema de freios, são adequados para a utilização no Brasil, um conjunto ciclístico que permite uma grande manobrabilidade e também garante uma grande maniabilidade. Então, lembrando novamente que todas as versões da CG 160 contam com esse sistema de freios CBS, que é o Combined Brake System, um sistema de freios que combina tanto o freio dianteiro quanto o traseiro para garantir maior segurança, tanto em utilização urbana quanto rodoviária. Então, as novidades de cores, a gente já falou, também tem novidades em termos de grafismos. E nessa linha 2020, todas as versões vêm com 3 anos de garantia e 7 trocas de óleo gratuitas. Então, os modelos vão chegar ao mercado agora nas concessionárias da marca, já a partir de setembro. É importante considerar que a Honda CG é quase uma instituição brasileira. Ela, nessa linha 2020, já tem quase mais de 40 anos de mercado. Ela iniciou a produção no Brasil em 1976, quando a primeira CG, na época com motor de 125 cilindradas, saiu da linha de montagem da Honda na zona franca de Manaus, no estado do Amazonas. Então, quatro décadas depois, é um modelo best-seller, não apenas em termos de motocicleta, mas também em termos de veículos. Se você pegar um ranking que combina motocicletas e veículos, a Honda CG é disparado o veículo mais vendido do Brasil da história. Então, essa linha 2020, com essas gamas CG160 Start, CG160 Fan e CG160 Titan, elas mantêm as suas características principais, que é de eficiência e de durabilidade. E traz uma série de novas tecnologias, como esse sistema de freios, motores flex, um consumo de combustível e manutenção realmente bastante reduzido, e a principal característica dela, que é exatamente a questão da manutenção muito barata e o preço realmente acessível aí, com R$ 8.990, você parte aí do modelo zero quilômetro da Honda CG160 Start, passando por R$ 9.990 para o modelo intermediário, chegando a R$ 11.090, mas aí uma configuração bem mais esportiva. Então, é isso, a nova Honda CG160 2020 está chegando às concessionárias da Honda do Brasil no mês de setembro, com essas alterações aí em termos de design, em termos de grafismo, em termos também de tonalidades. a Honda em termos